Fala galera, estamos aqui no SAS para um super evento de manada de puertasauros. Olha só a galera de puertasauro que está aqui com nós. Olha só o pessoalzinho aqui, todo mundo reunido. Olha que bonitinho, parece um monte de elasmosauro andando junto em grupo. No caso do elasma é nadando, mas ok. E já estamos avançando aqui para o nosso líder que está lá à frente guiando a manada. Por enquanto não tem nenhum predador, tem um puerta que está ali atrás, coitado. Já está ficando escuro aqui. Mas será que vai ficar de noite já? Deixa eu ver aqui. Agora é meio dia. Caraca, já está escuro assim. O pessoal aqui do meu lado já está se afastando para cá. Até porque tem um cara dando pisão freneticamente aqui no meio. Eita, nossa, olha o cara dando pisão aqui no meio. Ih, já deixou um machucado aqui. Estão ameaçando ele. Nossa, o cara ficou muito machucado, olha. Caraca, ataque aqui de puertasauro lunático. Tem alguns puertas que estão aqui mais para a minha esquerda, né? É, um pouquinho para a esquerda aqui. É, foram espertos, né? Assim não ficam no meio dessa movuca. E acaba acontecendo o que aconteceu aí com o meliante de ficar atacando a galera. Enfim, vamos avançando. Já vou acelerar também. Eu acho que o nosso objetivo é chegar perto daquele local lá onde está aquela barreira. E vamos indo, né? Até porque se chegar alguma coisa, a gente consegue se defender com essa galera de puerta. E puerta é um dinossauro carrancudo, poderoso. Então pode chegar qualquer um aí. Tomara que a gente consiga encontrar algum rex, giga, que geralmente caçam a gente. Ó, tô ouvindo ameaça aqui. E olhe lá na montanha, já temos o nosso primeiro predador, um tiranossauro rex. E o cara deu um grito, olha lá, rei leão, clássico. E a gente está avançando aqui no meio da nossa manada. E ele está tentando analisar lá, já deu mais um grito. A gente está andando tranquilamente. Aqui estamos mais ou menos um pouco acima da metade da fila, da metade do bando. Isso aqui também não é uma fila, né? Porque já está todo mundo espalhado. E olha o rex chegando lá, ó. Vamos chegar próximo dele porque eu tenho que defender aqui a galera, né? Porque isso é coisa de herói. Ó, já está agachado, vai querer caçar. O cara vai querer caçar sozinho. Esse aí tem coragem, esse aí tem coragem. Em nome do evento, né? Provavelmente. Ele está chegando ali, ó. Ó, já deu um farinho. Vai tentar pegar a gente. Será que ele vai tentar impedir a gente de chegar ao nosso destino depois das muralhas? Só falta ter um titã lá nas muralhas. Ó a referência aí, ó. Eu já estou bem próximo aqui do rex. Vou mandar aqui uma... Sem querer eu dei um pisão aqui. Nossa, velho. Arrabada. Aí, ó. Já dei algumas arrabadas. Ó os outros puertos aqui se aproximando. Está todo mundo meio brabo com ele. Meio com raiva. E aí, rex? Vai tentar a sorte? Será que vai conseguir derrubar alguém? E olha lá o puerta lá longe. Olha lá o puerta. Cara, coitado. Solitário lá longe. Coitado do puerta, velho. Lá, ó. E o rex aqui do nosso lado. Mandar mais algumas arrabadas. Mais uma arrabada aqui. Toma. Ah, quase. Ele foi esperto. Ele foi esperto. Ó, já me ameaçou. Mandei ameaça para ele. Beleza. Vou me virar aqui. Toma. Pegou. Toma. Está pegando. Aí. Quase acertou, velho. Ah, eu acho que acertou o outro puerta aqui. Sai daqui, puerta. Luta entre mim ali e o rex. Ah, vamos passar para cá. Vamos deixar o rex ali. E está tendo um chute ali, ó. Será que tem um predador no meio? Tem alguns até que estão entrando dentro da água lá, ó. Eita, nossa. Então agora que é o nosso momento que a gente vira um elasmossauro. Ó o rex aqui no meio. Ó o pisão. Vou dar pisão mesmo. Aí, ó. Dei o pisão. Qual pegou? Nossa. Ó, ó, ó. Sai da frente, puerta. O que o outro puerta quis entrar aqui? Ai, meu Deus. Ó a batalha contra o rex e o outro puerta se enfia no meio. Mandei ameaça aqui, ó. Tá louco, velho. Impaciente. Ó, ele tá indo ali. Nossa. Ó, 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 ó. Toma o chute. Ah, quase. Aí, ó. Rabada. Aí, já dei rabada aqui. Tá mordendo ali, ó. Ah, esse rex é esperto. Vocês viram que ele foi bem na perninha ali que o puerta não consegue utilizar? Ó, tá indo pra cima. Tomou. Já era. Caiu. Tomou o pisão e foi derrotado. Acabou, p***. E agora estamos indo rente à muralha. Eu recebi também aqui o Rio dos Deuses. Provavelmente porque a gente passou, né, pelo Tiranossauro Rex. Aí, estamos agora entrando dentro da água. Tá todo mundo embaixo da água, eu acho. Caraca, os malucos querem virar aquático mesmo. Eu fiz uma piada e parece que é real. Vamos ver aqui, ó. Olha a galera do puerto embaixo da água. Que isso, fica só com a minha cabecinha aqui pra fora, ó. Estilo submarino. E olha essa galera toda aqui embaixo da água. E eu tô bem aqui, ó, respirando. Com a cabecinha pra fora. Bem na beirada. Até porque não precisa ir pra tão fundo assim. A gente só vai atravessar aquela muralha ali, já era. Eu tô nadando aqui tranquilamente. E olha só ali, ó. Tá toda a manada migrando. Tem até um puerto assauro que tá ali pra fora. Ele já tá chegando próximo ali. Vou tentar chegar nele, vamos ver. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Já vamos poder sair da água também, de repente. Não, acho que se eu seguir reto aqui, vai dar. É. Seguindo reto aqui, eu acho que... Acho que dá. E galera, olha lá, ó. Cês tão enxergando? Tem um gigalotossauro no meio dos puertas. Parece que eles tão lutando. O cara tá mordendo ali a perna do... Caraca, tá rolando mó batalha frenética lá. E eu ainda tô aqui na água. Mas tô me aproximando, ó. Chegando aos poucos aqui, junto com outros puertasauros. Tão lá na curva já, ó. Tô chegando. Já passaram aqui o primeiro estágio e vamos para o próximo. E depois andar mais um pouquinho e já era. Acabou. E cheguei onde teve a batalha. Tá a carcaça aqui do gigalotossauro até caído. Ó, derrotado aqui. Também, né? Uns 30 puertas. Não tem como não ser derrotado, no caso. Aqui tá ele, ó. Estamos chegando aí, né? Tem um puerta gritando aqui atrás, mas eu vou seguindo reto. Tentar ali, pelo menos, chegar no meio ou um pouco depois da manada. Falta de paciência. Tá destruindo seu futuro. Olha só o que tem aqui saindo do meio do mato. E tá passando correndo aqui. Tá vindo pra cima de mim ou daquele outro puertasauro? Ih, é pra cima de mim. Ó, me ameaçou. Toma. Toma. Ah, deu bobeira demais. Caraca. Minha rabada não surte efeito no giga. Ó o outro puerto vindo aqui me ajudar. Isso aí. Ele tá brabo, ó. Vou ameaçar. Pronto, me ameaça. Isso aí, vamos cercar, ó. Vamos cercar o meliante. Aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. Aí. Ele tá passando. Ó o pisão. Ah, quase. Nossa, ele tá... Ó a esperteza, ó a esperteza. Toma. Rabada. Olha, ele tá vindo pra cá. Nossa, ó o outro puerta, velho. Vou dar uma rabada aqui. Vai pegar no outro puerta, mas pelo menos vai acertar o... Vai acertar aqui o giga. Toma. Chute, chute. Ó o chute, ó o chute. Toma. Pegou. Nossa, quase, velho. Não sei como é que não acertou ele. Calma, calma. Toma. Aí, deu o pisão. Cara, todo mundo deu o pisão. Isso aí. Vamos fechar esse giga aí, ó. Vamos fechar esse giga. Aí, foi derrotado. Ah, toma essa. Muito bom. Aí, comemoração aqui dos três puertas sal dos lutadores. E vamos indo. Tem mais puerta aqui atrás? Não. Acho que é só nós. E vamos subindo ali e já já, né, a gente chega. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Ih, rapaz. Acabaram de descer a paulada aqui no puertasauro. Ele não deve ter sido derrotado por algum carnívoro. Até porque se tivesse sido, ia ter carnívoros aqui em volta. Eu acho que teve uma revolta aqui de puertas. E acabaram eliminando ele. O pessoal ainda tá ferido aqui, se recuperando. E olha só. Caído aqui o puertasauro. E os demais estão subindo lá em cima. Estão indo em direção ao nosso objetivo. Que, né, está logo ali. Ah, e eu também não vou pisar aqui em cima do cara. Porque é falta de educação, né. Vou passar pelo ladinho aqui, ó. E o outro pisando ali, não tá nem aí. O cara vai pisar mesmo. Mas beleza. Vamos seguindo por aqui. E logo mais a gente já chega. E eu acho até que a gente vai ficando por aqui, né, pessoal. Até porque a gente só precisa andar mais alguns metros e já era. Até tem um lá paradão, ó. E bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi só uma pequena manadinha, né, do Portasauros. Pra gente se divertir um pouco. Teve algumas batalhas aí de Tiranossauro Rex. Portasauro loucaço. Uma carcaça ali do Porta no meio do caminho, aleatória. Mas vamos subindo por aqui. Vamos lá passar aqui no meio dessas árvores. E valeu. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. E vamos caminhando aqui, né, pra chegar até o final do evento. Aí, vambora. Olha o Sportinho aqui. A gangue do Sport. E agora tem dois lá atrás, ó. O cara não tá sozinho, velho. Tem mais um. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.